Fala, Michel, seu careca, Michel, seu calmo, caramba, que testa gigantesca, você sabe quem são esses caras que falam isso? Mano, não tem um cabeludo que fala isso, é só os carecas que vem pesar, velho, entendeu? Certeza, certeza, certeza absoluta. É só careca ou futuro careca, velho, não tem um cara que te zoa por ser careca se ele é meu irmão, full cabelo. Já tá, minha... O cara full cabelo, ele nem repara nisso, Michel. Não, então, ele tá olhando pro fundo, entendeu? Agora, o careca é fiscal de careca dos outros, mano. Esse é o meta, velho. É a relação de espírito, né? Fazer o emoji, né? Ele tá se vendo quando o cara vem aí, a identificação vem e o cara já quer pesar, real, velho. Tá aí, hein? Tá aí, ó. Emoji. Depois você vai ver aí, Nack, na tua live aí. Na minha live, o quê? Nossa, fez o emoji do Nack careca é mal. Olha lá. Emoji aí. Emoji. Cadê? Você vai começar a lastrar e moji do outro, na live do outro? É, eu morro. Se for começar a vida, eu vou começar a fazer aqui também, hein? Vou produzir uns legais. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Cadê, ó? Cadê o Nack careca? Nack careca? Nack, na calvo, né? Nack, na calvo, na calvo. Já vou providenciar um caulinho aqui, hein? Olha lá. Mandei aqui, ó. Cadê? O Nack, na calvo. Cadê o Nack, na calvo? Mandem lá. O Nack, na calvo. Vai lá. Mandei. Cadê o Nack, na calvo. Olha o Nack, na calvo. Olha o Nack, na calvo. Alô. Olha o Nack, na calvo. Volta aí. Você ali, Marcos. Olha o Nack, na calvo. Olha o Nack, na calvo. O que? É o Nack, na calvo, po. É o Nack, na calvo. Acabou a confiança de mapa aqui, viu? Olha o Nack, na calvo. 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 Tá vendo? Toda graça. E aí